Fala, torcedor! Beleza? É isso mesmo! O Grenal chegou, o Grenal tá aí! E esse vídeo é pra tentar entender, tentar prever o que pode acontecer com o Grêmio nesse Grenal, num Grenal muito importante, que é o Grenal que pode ser o começo de... Sabe aquela expressão que o Grenal arruma a casa? Pois é, talvez seja isso. Talvez o Grenal seja a oportunidade do Grêmio começar a se organizar, ter uma injeção de ânimo pra tentar começar a se organizar, mas claro, não pode ser um jogo que, se caso o Grêmio vença, seja um jogo pra enganar aqueles que acham que tá tudo bem, porque não tá nada bem, tá tudo muito mal. Alguma coisa precisa mudar no Grêmio, é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre a necessidade que o Grêmio tem de ganhar esse jogo, esse Grenal, mas entendendo que do outro lado também tem um time que tá numa fase bem melhor que a do Grêmio, embora não seja uma fase espetacular, mas o Inter tá conseguindo se manter num nível médio no campeonato, ganhando algumas, perdendo alguns pontos, o Inter vem de vitória, o Grêmio vem de cinco derrotas, então eu acho que o jogo hoje começa com o Inter favorito, mas com um Grêmio com muita necessidade de vencer pra mostrar pra torcida. O Grêmio que vai jogar em casa, no Couto Pereira, é a casa do Grêmio agora, com muita torcida, com o apoio da torcida, eu acho que começa por aí, a torcida vai apoiar o Grêmio, a torcida vai tentar pelo menos, por algum momento, pelo menos no início do jogo, esquecer o que o Grêmio tá passando e vai apoiar. É claro, os jogadores têm que ter em mente que se começar a errapar, se JP Galvão se jogar, a gente não sabe se vai jogar ou não, né, só vamos saber na hora, porque é sempre um mistério. Mas, enfim, JP Galvão se começar a errapar, Reinaldo também é um jogador que a torcida não gosta muito. Então, esses jogadores têm que ter consciência, eles são experientes pra isso, que o Grêmio precisa ter sangue frio dentro de campo. Dentro de campo também, o que se fala aí é que o Grêmio pode voltar a ter a zaga titular, a zaga tradicional, né, que é Kahneman e Jeromel, embora não sejam mais aqueles Kahneman e Jeromel que a gente tinha há alguns anos, tá, mas é experiência entrando em campo. Marquezine, com certeza, no gol, João Pedro e Reinaldo. Depois, no meio de campo, deve ter Dodi, deve ter também, talvez tenha, existe a possibilidade de ter Edenilson e Carbagio, porque o PP não joga, né, então talvez o Edenilson jogue contra o seu ex-time, aí é uma situação até interessante, né, talvez, então, o Edenilson em campo, como falamos, o PP foi expulso, então o Carbagio deve jogar, e aí Cristaldo e no ataque, aí a gente tem aquela dúvida, né, entre os jogadores que estão disponíveis aí, quem vai jogar, se é Nathan Fernandes, se é Gustavo Nunes, se é Pavon, Pavon deve jogar, né, provavelmente o Galdino vai ficar pra depois, e a grande dúvida é o JP Galvão, porque alguns setoristas falam que o JP Galvão vai jogar, outros falam que ele já tá fora dos planos, aí sim, hoje, a partir de agora, a partir do jogo contra o Fortaleza ficou fora dos planos, nem tanto por uma ideia do Renato, mas mais por uma pressão, e eu não sei. Mas o que eu tenho sentido nos últimos dias é que o Grêmio vive um clima de muita pressão, né, a torcida vem pressionando, os jogadores se sentem pressionados, mas eu não percebi, o presidente Guerra deu uma entrevista, ontem, né, isso, acho que foi ontem, de manhã, sobre uma rádio, falando sobre a situação do Grêmio, e dizendo, claro, assumindo a culpa, assumindo que as coisas precisam mudar, assumindo ou informando que o Grêmio fará duas ou três contratações importantes, mas eu não percebo uma ação, eu não percebo um posicionamento muito forte em relação às coisas que acontecem dentro de campo. É muita resposta que leva em conta o psicológico, o anímico, como eles falam, levando em consideração que o Grêmio está jogando fora de casa, fora do Estado, tudo isso é verdade, falando de contratações, mas eu não vejo ninguém tocando no ponto mais importante, que é o futebol, aquilo que é jogado dentro de campo. Até porque, como eu já falei, tenho batido nessa tecla, o Renato, ele manda e desmanda sozinho no clube. O que que acontece? Ninguém, por mais que seja o presidente, por mais que seja o diretor de futebol, por mais que seja o executivo de futebol, nenhum deles tem coragem de peitar o Renato em algumas decisões que ele tem tomado. Mas aí talvez alguns digam, bom, mas o treinador tem que ter autonomia. Sim, o treinador tem que ter autonomia. Mas nos clubes de futebol modernos, até os melhores treinadores, tem sempre um executivo de futebol que conversa com ele sobre futebol, que analisa o desempenho. Até porque a gente não pode deixar de lembrar, a gente não pode esquecer, que o Renato é um funcionário do Grêmio. E todo funcionário, você trabalha, se você trabalha e tem um chefe, se você é empregado em alguma empresa, você com certeza é avaliado. Com frequência, cada, sei lá, três meses, seis meses, seu trabalho é constantemente avaliado. Independente se você seja um funcionário muito antigo da empresa, ou se você entrou agora, o seu trabalho sempre é avaliado, ou deveria ser avaliado, para que as coisas funcionem. No Grêmio não tem isso. Então eu bato de novo nessa tecla. A direção do Grêmio não tem tomado ações enérgicas, tem feito muito discurso, mas não tem feito nada no ponto de vista do futebol. Não tem entrado dentro do vestiário, não tem participado das decisões. É nítido que as decisões são só de uma pessoa. O Grêmio está nas mãos de uma pessoa. E essa pessoa pode falhar, tem falhado, inclusive, como é o Renato. Bom, o Grenal está aí, é daqui a algumas horas, esperamos que tenhamos uma vitória. O time deve ser esse que eu falei, tá? Com algumas dúvidas no ataque, mas o meio de campo deve ser esse. Com o Doge, com o Pepe, não, o Pepe não joga, né? O Doge, o Carbagio, talvez o Edenilson e o Cristaldo, e aí no ataque, dois jogadores para tentar compor ali, pavô em mais alguém, né? A gente não sabe, talvez possa surgir uma surpresa com o Gustavo Nunes e Nathan Fernandes também. E aí o Edenilson não jogaria, jogaria pavô. Enfim, tem várias opções aí. Eu quero saber de ti qual é a tua expectativa para o Grenal. O que que tu acha? Vai dar Grêmio? O Inter vai botar mais uma pá de terra em cima do Grêmio, que já está agonizante? O que que vai acontecer? Eu espero que tenha vitória do Grêmio. Mas a gente vai saber daqui a pouco. Valeu? Um abraço, gente. Fui! 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 Fui!